Mais um fim de semana prolongado e atenção especial da Polícia Rodoviária Federal nas estradas goianas. Até segunda-feira, cerca de 350 policiais estão nas rodovias de olho nos motoristas imprudentes. Ultrapassagens em locais proibidos, embriaguez ao volante e excesso de velocidade. A Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a operação do feriado Nossa Senhora Aparecida. O foco da fiscalização é principalmente para combater essas infrações mais cometidas. As multas por excesso de velocidade têm aumentado. No último ano foram 140 mil registradas pelos radares somente nas rodovias federais goianas. Uma média de 12 a 13 mil excessos de velocidade por mês. Agora, muita gente pegando a estrada, com certeza estradas em boas condições. Outra preocupação da Polícia Rodoviária Federal é com a quantidade de acidentes envolvendo crianças. De janeiro de 2015 até este mês, foram 125. 82 crianças ficaram feridas e duas morreram. Quem for flagrado em desacordo com a legislação vai pagar uma multa de R$ 191,00 e é infração gravíssima. 7 pontos. Só para relembrar, até 1 ano de idade é no BB Conforto, de 1 a 4 cadeirinha, de 4 a 7,5 assento de elevação e até 10 anos de idade, banco traseiro usando 5. Por conta do feriado prolongado, o fluxo de veículos aumenta em média 30%. O motorista que vai aproveitar para pegar a estrada tem que ter cuidado redobrado. A prevenção é que evita a maioria dos acidentes. O pessoal abusa muito. Onde não tem a fiscalização, barreira, o pessoal abusa da velocidade. Isso aí coloca todo mundo em risco. As pessoas têm que ter mais consciência no que fazem para evitar esse tipo de coisa. Só traz sofrimento e constrangimento à família, à própria família. E a partir de hoje, até segunda, dia 12, a Agência Goiana de Transportes e Obras, a AGTOP, restringe a circulação de veículos pesados em 11 trechos rodoviários de Goiás. Vamos conferir quais são esses pontos. Segundo a AGTOP, os trechos dão acesso às cidades turísticas de Goiás e reúnem 876 quilômetros de extensão. O tráfego será restrito para veículos pesados, com combinação acima de 3 eixos, como Rodotrem, Romeu e Julieta, Tritrem, Treminhão, Bitrem 7 eixos, Bitrem 9 eixos, Cegonheira, Linha de Eixos e aqueles que exigem escolta. A proibição vale para os seguintes trechos. GO-010, Luziânia, Vianópolis. GO-020, Goiânia, Bela Vista, Pires do Rio. GO-070, Inhumas, Itaberaí, Cidade de Goiás. GO-139, Vianópolis, Entroncamento, GO-217, Piracanjuba. GO-139, Caldas Novas, Corumbaíba, Divisa, Goiás, Minas Gerais. GO-139, Entroncamento, GO-020, Cristianópolis, Entroncamento, GO-217. GO-217, BR-153, Piracanjuba, Caldas Novas. GO-225, Entroncamento, BR-414, Corumbá, Pirenópolis. GO-330, Pires do Rio, Catalão, Três Ranchos. GO-338, Entroncamento, BR-060, Abadiânia, Planalmira, Pirenópolis. E GO-431, BR-153, Pirenópolis.